E aí treinadores, beleza? Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da nossa série de Pokémon White 2 E deixa eu mostrar uma equipe aqui pra vocês que está com o Big Zoroark e pronto Deixa eu colocar o... o pronto aqui Vou passar o Zoroark pra frente desta vez, ou não? Não, vamos deixar o Big em primeiro, vai que ele evolui Bom, no episódio passado a gente enfrentou o Clay Sofri pra caramba, não sei o porquê, né? Mas, desse episódio que... do episódio passado eu falei que eu ia estar enfrentando já fazendo as paradas aqui embaixo Só que eu já fiz tudo, só que sobrou um item lá, vamos lá pegar esse item Nesse local aqui também tem umas TMs lá dentro que você pode pegar com Battle Point A melhor que vai ter lá acho que é o Turn e... e Swords Dance, tá? De resto eu acho que nenhuma valeu muito a pena assim não Se a gente pega um PP up aqui valeu muito a pena vim pegar Ok, bora prosseguir pra cima então agora Opa, opa, opa Calma, só pra explicar pra vocês mais uma parada aqui Esse aqui é o Movie Remember É o cara que vai fazer seus pokémons relembrarem os golpes, tá? Então... Ele vai fazer seus pokémons relembrarem os golpes Caso você tenha uma Hearscale E esse é o Movie da Letra, vai deletar tipo os HMs que não podem ser excluídos, entendeu? E aqui eu acho que a gente já pode passar Ah, já pode Essa caverna se você explorar ela diitinho você pode pegar o Volcarona aqui, tá? Só que eu já tenho um pokémon tipo o Fogo, então meio que eu não vou atrás dele, beleza? Então agora sim, bora prosseguir pra parte de cima Vamos lá! Cara, vai ter uns pokémon... vai ter uns pokebolas aqui que vão ser uns fungos No caso esse aqui de cima Eu não vou estar pegando, tá? E vamos lá Chiron aqui pra encher o saco Ele vai apresentar a gente todos os Deerlies aqui de todas as estações O Deer, laranja, rosa, verde E tem um marronzinho ali em cima, certo? Que não dá pra ver E a gente recebeu o Surf Caralhos! A gente recebeu o Surf Meu Deus Eu não lembrava disso agora, não Isso é muito bom, velho Moonstone, certo? Ok Vamos pegar o Tiny Mushroom que tem aqui Eu enfrentei todo mundo da rota, tá? Eu só enfrentei o pessoal que tá na chart de Sonic Cave Porque eu acho que nem tinha como eu entrar antes Deixa eu pegar aqui uma outra bola E Cobra! Vai aparecer o Cobelho pela primeira vez aqui E sumir Aí vai aparecer um dos membros O Rude Ele era membro da Team Plasma Ele ainda é, eu acho Só que ele não faz mais aquelas maldades, né? E naquela parte que eu pulei Lá embaixo, lá Vocês tem que ir lá primeiro Tá naquela parte de baixo Só pra lembrar Caso você não esteja indo Você vai ter uma batalha contra o Zizolin Zizolin é um membro da Team Plasma atual E o cara é macabro pra caramba, mano Opa! Tem que ativar o Repel E caso seus Pok... Oh! Salvar não! Ativar o Repel, pô! E caso seus Pokémons estejam sem HP Com o HP baixo Aqui dentro dessa casa vai ter uma mulher Que vai curar seus Pokémons Tá no caso é essa aqui Pra mim não vale a pena Acho que eu nem batalhei Então... Vamos prosseguir da mesma forma Deixa eu usar o Surf... Na verdade eu tenho que colocar o Surf no Pokémon Pra usar na inteligência Deixa eu descer aqui Beleza Por sorte o Ducklet aprende Por sorte eu tenho um Ducklet Vamos lá Por sorte eu peguei um Ducklet Senão a gente ia ter que deixar isso pro próximo episódio Vamos utilizar o Surf aqui E eu tenho o Flash também Só que eu acho que o Ducklet tá na frente Eu não vou colocar meu Flash em outro Pokémon meia Fodendo Cadê? Ninguém mais aprende o Flash Mas é o seguinte Nessa caverna aqui Eu vou explorar ela mais pra frente Onde eu exploro agora? Ah, vou explorar agora, vai Na verdade não Não vou explorar Porque não é um detonado Mas nessa caverna Tem como pegar Axel, tá? Então eu vou pegar um Axel aqui Com uma Natura que eu goste E eu já volto, beleza? Voltei E peguei aqui o Steng Que vai ser o nosso próximo membro Ele tem 63 de ataque Não é o melhor na Tour Mas pelo menos ele tá com IV bom Bem melhor do que ter uma Tour Tipo, um Radamante Com IV ruim, cara Garanto isso a vocês Ok, então vamos vir pela direita Que eu acho que meus Pokémon São todos ferrados Principalmente o Axel O Axel eu tenho certeza, né? Deixa eu ativar o Repel Caramba, nem notei esse item aqui Vou notar isso aqui agora, cara E demorou muito? Não, cara Ele apareceu bem rápido Porém, né? Pra pegar um bom Demorou um pouquinho E como eu sei que ele tá com os IVs bons Bom, eu olhei no P.K.Rex Porém Eu não usei o P.K.Rex, tá? P.K.Rex é um programinha Que você pode utilizar pra várias coisas Principalmente pra VIVs, tá? Só pra avisar vocês aqui E... O que que aconteceu? É o seguinte Eu olhei no P.K.Rex Medindo um Pokémon level 29 Com a Natura e Neutra De acordo com meus cálculos aqui Se ele tiver IVs perfeitos Acho que ele vai ter 65 Ou 64 Se for o Axel No caso, tá ligado? O Axel vai ter 65 ou 64 E ele veio com 62 Pelo visto Vai tá entre ali uns 25 E 28 Por aí De IV É só fazer uma continha Bem básica aqui Eu acho que Dá pra saber O quanto de IV ele tem É mais pra frente A gente já vai saber certinho Porque aí sim Eu vou abrir o P.K.Rex Pra ver Eu já vi de todos, tá? O Zorua tá com os IVs Até que bom E o Pronto Tá com os IVs Quase perfeitos, cara Não perfeito Tipo assim De... Tá ligado? 31 Que é o máximo Que chega Mas perfeitos Em questão Que estão bons mesmo Nossa, era aí, maluco Vamo lá E eu acho Que o Big Tá com os IVs Um pouco ruim, cara Principalmente Speed Viu lá pra lá Senhorita Ah, mano Ela virou bem na hora, cara Que puta Vamo lá Batalha contra ela Vai ter um Emolga ainda Vamo lá, Big Evolua nesse episódio Por favor, cara HitCrate Ou não Aí dá menos trabalho Pra editar HitCrash Na estática Normal Ainda bem que eu tenho Full Heels E quase infinitos Vou ficar vendo ainda Eu vou fazer 999 De alguma coisa Nesse jogo ainda Só esperem Cadê Os Full Heels Que eu comprei Ah, eu só tenho um Full Heel Achei que eu tinha comprado Um monte Depois eu vou comprar Um monte de Full Heel Lá, cara Você é louco Fica andando só Sem Full Heel Hyper Potion Tipo andar com 30 Hyper Potion Nenhum Full Heel É foda Esse aqui Everstone Ah, e nessa caverna Ela tem chance De dropar No caso Essa caverna em específico É itens revolucionários Tipo Stones Revolutivas Sabe Everstone Evolstone também Tá Tem alguns Outros itens E Janks também Que dropa Janks É, não entendi nada Mas tem alguém Nessa caverna Ah, eu sou muito boa Esse derrubo pra desviar Tranquilo Eu confio idiota Era só encostar na parede E ali e andar Ah, ele vai Ah, batalha tripla Cara Como eu odeio isso Ah, pelo menos Na Battle Rotation Batalha tripla É horrível É horrível Pior que isso Só Battle Rotation Cara Vou ser sincero Com vocês Mas até que Eu não sei Tão ruim Assim Já acho que Rock Slide Ah, o ofensão A gente não vai levar Night Slash Tira pelo menos Metade do HP É, ninguém Isso tirou Usou o Dig Toma Hit Create Caramba, mano O Big Tá horrível Ele não matou Um Click De um One Hit Kill Com um Hit Crash Eu tô falando Create Não sei porquê Tomar Night Slash Então Na verdade Você nem vai tomar Night Slash Meu filho Você vai tomar Rock Slide Na verdade Toma Night Slash Sim Porque É, vai Porque o Rock Slide Eu acho que o Night Slash Vai bater primeiro Então Eu ia desperdiçar Ah, errou Ah, bom Errou no No outro, né Porque assim Eu ia desperdiçar Night Slash Entendeu Ai, tomei um Dig Caralho Quase eu matou Pra me charge Tchau Ai, mais um turno Se tem Slash Maldito Vai me obrigar A ficar aqui E o Axe Eu vou treinar ele depois Tá, só pra avisar Não vai ser agora não Slash Night Slash Slash Os dois poderiam Dar crítico, né Beleza Tudo tranquilo Batalha Tripla Até que é legal Cara Eu só não gosto De Better Rotation Vou ser certo Com vocês Tem uma coisa Que eu odeio Meus amigos É Better Rotation Magnetic Esse item vai servir Pra aumentar O power do golpe Tipo elétrico Muito bom Better Rotation É a pior coisa De todas Vai ficar trocando Pokémon toda hora É uma batalha Pra Stahl Tá ligado Quem deve adorar Esse tipo de batalha É Toxicroak Toxicroak Não, pô Toxapex E Ferrotorno Esses dois aí Deve adorar Big Naked Muito obrigado Valeu, bro Vocês são os melhores Ali tem Treinadores Pelo menos Olhando pelo lado Bom aqui Não vai ter Team Plasma Pra encher o saco Aqui, né Aqui no BW1 Porra Tem membro infinito Aqui Esse cara Você batalhando Contra ele Vencendo ele Ele vai curar Seus pokémons E ele previu O coronavírus Ele tá de máscara Uau Piadinha de bosta Vamos lá Hitcrash Toma Cara, eu acho Que eu falei Hitcrate A série inteira O crash Uma coisa assim Mas é Hitcrash Cara Eu fui perceber isso hoje Minha vida inteira Na verdade eu falei Hitcrate Na verdade Eu tô confundindo Hitcrate Na verdade Eu fui o crash Com create Tá ligado De vcrate O golpes E do bictine Que mais Tem mais pokémon Que aprende Mas não lembro quem O vcrate Ah, Rayquaza Aprende o vcrate Flydinha Encaixou os lotinhos De fundo É triste Né, meus amigos É triste E é por isso Que eu não gravo de manhã É por isso Que eu só gravo de madrugada Mas infelizmente Eu estou dormindo Não dá pra gravar Mais de madrugada Tô chegando em casa Tô indo dormir Já direto Pô Aí eu tô acordando de manhã Porém Eu não gosto muito De acordar de manhã não E aí Bianca Ah Por isso tem um papo Contigo ou não Não sei Acho que não, né Aqui vai ter batalha Contra o Corrin Se a gente encontra o N O N em BW1 Por que que eu vou passar? Era só eu esperá-la aí Eu vi o ponto Eu pensei que ela Já ia andar direto Cara, eu sou muito burro Porra Tortuga Vai tomar Arbitrush, cara É sério, velho O Big tá horrível Em ataque Ele não tá levando Nem Tortuga Com um Arbitrush Cara, que é super efetivo Ele vai ser o patinho Feio da equipe Fica vendo Colocar super power Nele Thunder Punch Os moveset E malp Pra porcaria nenhuma Se bem que Thunder Punch Acho que nem vai valer Muito a pena Porque Thunder Punch Tipo Só vai valer a pena Pro último ginásio Porque chegar na liga Eu não vou bater ninguém Com Thunder Punch Seria legal colocar agora Porque eu ia bater Na Skylar Com Thunder Punch Mas também Não ia valer Tanto a pena Assim Porque O Ah, errou Seu maldito Filho de uma puta Nossa Como é a vida Agora Eu sou arrombado Cara Não ia valer tanto a pena Porque ele é lento Se ele fosse rápido Suana ia chorar Fala pra vocês Suana ia chorar Night Slash Muito bom Muito bom Eu vou 34 Pro Zoroark Torment Eca Não, obrigado Caramba 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 Deu caramba Esse Pokémon Cadê Magmar Cadê Magmar Pra me treinar Meu Jesus É Mistreaton City Mistreaton City Que porra Ou cidadezinha boa Pra confundir o nome Com Mistreaton Aí você vai fazer o tutorial Aí você fala Mistreaton Aí é Mistreaton Aí você vai falar Mistreaton E você fala Mistreaton Pensando que Ambas cidades São as mesmas Tá ligado Vocês entenderam nada Nem eu Ah Enfermeira Joy Master Ball Tão cedo assim Caramba Mas já Minha filha Só de Anipers Skyla Zinha aí Só pra tirar uma onda Falou sobre O Pelúcio De a cidade Onde vai ter O ginásio Tipo Dragão Eu acho que a gente Não chega nem Enfrentar O ginásio Eu chego Eu lembro Que o último É o do tipo Água Ou o penúltimo Puta Agora Agora fodeu Deixa eu pegar Este item Aqui Maxapel Muito bom Muito bom Pô Como se eu não pudesse Comprar uns 30 Desse Acho que Não vai ter Mais de tempo Por aqui Não E eu não Vou entrar No ginásio Esse episódio Então Se eu previser É verdade Eu tenho que Passar Ah Vamos Já Vamos passar Já Então A Dragon Spiral Tower Que não é A Dragon Spiral Tower Só para avisar É a Celestial Tower Falei Dragon Spiral Tower Não sei o porquê Eu acho que eu consigo Passar ela inteira Sem encontrar Nenhum treinador Então está Tranquilo Está favorável Tinha que ter Um fungos Eu acelero Mesmo No vídeo Mas eu acho Que eu vou Passar em Terceiro Para treinar Um treinador Mesmo Eita Você tem que Passar Por trás Você É só Fazer Isso Aqui E você Eu não sei Para onde Você está Olhando Então Fudeu Vou passar Sem correr Aqui Isso aqui É um item É Estava na cara Que era um Pokémon Mas vai Que não é Está muito Óbvio É um Pokémon Caramba 101 PHP E uma Leafstone Ótimo Tem algo Para colocar No título Agora Ok Formeira Joy Está aqui E ela Me deu Um Lucky Fucking Egg Mais uma Coisa Para colocar No título Vamos Subir Então Uma parada Que eu acho Que muitos De vocês Não sabem Ou devem Saber Que cada vez É pelo menos Isso aqui Eu acho Que perdeu Aqui Eu acho Que parou Com isso É parou Mas em BW1 É o seguinte Cada vez Você aperta B Cada vez Que você aperta B Em Black 1 Eles vão Mudando de posição Entendeu E aqui Não tem Isso Eu não sei Por que Mas Não tem Pelo jeito Vou trocar Meu Pokémon Não vai Dar merda Esse Mushar Ela está Level 36 Pelão Só acho Que eu tenho Uma equipe Boa Toma Night Slash É Deixa eu Que Stingo Na verdade É o Zoroark Eu jurava Que eu ganhei Mais XP É Eu vou Deixar Esses Inves Para lá Eu acho Que deve ter Uma time Shedonbo Aqui Só para Avisar Vocês Então Procurem Caso Vocês Foram Usar Algum Pokémon Que aprenda Shedonbo Porque Shedonbo É o melhor Time Do tipo Fantasma Para mim É Esses Treinadores Estão Tirando Com a minha Cara Eles Não querem Virar Eu vou Acelerar Velho Fica Mais Fácil E Vai Evoluir Para Acelerar Senão Vai demorar Dois Anos Para Seguir Evoluir Eu cortei Essa parte Porque Acho Que vai Ficar Mais Dinâmico Tá ligado Tem Aquela Cortada Maravilhosa Também Shadow Clown Em cima Do andar Onde Fica A Enfermeira Joy Aquela Enfermeira Quer dizer Chegamos Na parte De cima Dessa Torre Finalmente Cara E Aqui A gente Vai Fazer O que Vai Tocar O sino Tower Bill É Tocando Esse sino Aqui Já era Mano É Só isso Que a gente Precisa Fazer Mas a Scarla Deveria Estar Aqui Não sei Por que Ela não Está Aqui Mas Se ela Não Estiver Aqui Já Tocamos O sino Nem Vamos Voltar Lá Então Eu Acho Que é No VW1 Isso Cara Mas De qualquer Forma É Isso Pessoal O episódio De hoje Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado E demorou Um pouco Para sair O episódio Porque Está com dor De garganta Só Para deixar avisado É Nois Valeu Falou E fui E